A Fenerik está fazendo muito bem, está sabendo fazer muito bem E simplesmente como que eles viram num possível midgame E tá aí Kuz pra Kingzone nesse jogo Já muda muito o estilo de jogo da Kingzone Lembrando que o Kuz jogou ontem e foi com o Zeke Foi um bom Zeke de passagem, conseguiu ajudar a equipe a garantir uma vitória Mas agora é outro jogo, é outra história Vamos ver o que ele consegue colaborar pra sua equipe Os Bans por enquanto, três suportes banidos, Skit O Kuz é um jogador mais voltado pra esse estilo tanque mesmo E ele sabe fazer isso muito bem Vamos ver o que ele encaixa aqui, se ele vai continuar, no entanto, dessa forma Fenerik agora banindo a EZ Enquanto isso a Kingzone percebeu o que a Fenerik tá gostando de fazer Se vir banida a se vir do Reckless Forçando ele talvez numa posição de maior destaque Coisa que ele não tá se virando muito bem EZ agora, né, justo, até porque do outro lado é o Prey E a gente sabe a habilidade Tristana, retirada, porque do outro lado é o Reckless Então, três atiradores banidos e três suportes Foco total na rota inferior na primeira fase de Bans Vamos lá então, Fenerik com o Trundle de primeira escolha A gente tá vendo o Caçador continuar a aparecer Mas não ser tão bem sucedido assim Trundle, que é uma das principais escolhas até o momento Fica apenas com 43% de taxa de vitória aqui na fase de grupos Continua sendo uma escolha fortíssima Mas não aparece tão bem Ele que não é Messi todo, né, com 49% Passa neste momento o Acaiça, mas Cláudio Pode ser pego agora também nesse segundo pick da equipe da Kingzone Mas o Kahn já garante a Camille, fica lá nas mãos dele O Kahn vai mostrando aí o Pantheon, mas não deve ser esse Lembrando que a Acaiça já apareceram algumas escolhas contra Já apareceram alguns estilos de jogo contra Aparece ir pra Kingzone por aqui Mas tem a opção do Kahn ir pro Reckless Se ele realmente quiser encaixar Não tem tanquente pra proteger No entanto, seria uma rota um pouquinho diferente Os suportes definiriam mais Enquanto isso, o Brock já fará a próxima escolha Ele que já tem seu campeão selecionado, Trundle Que foi o pick ali do Bip Conversa agora Caps que tá falando no momento com a equipe Estratégias sendo montadas O draft sendo pensado Importantíssima partida pra Fenerick Brock já garante o Yasuo pro Caps A gente já viu o Caps jogando pro Yasuo e foi muito bem O negócio é o Yasuo completamente a cegas Assim, tudo bem, é uma escolha forte Mas é muito cedo no draft pra esse Yasuo O que vem da mente da Fenerick nesse momento A não ser que eles vão tentar encaixar no topo Na mão do Bipo contra o Kahn Dessa Camille Camille que também é flex ainda Tudo bem que não foi uma escolha do Caps ainda Nesse meta, nesse split Mas já seria uma mudança drástica Enquanto o Jim aparece nas mãos da Fenerick pro Rekles Exato, então enquanto isso o BDD responde rapidamente com o Galho Aquele combo já conhecido na Skitch Camille e Galho E o Galho contra o Yasuo Você tem a resposta imediata Yasuo vai pra cima Você consegue lutar, responder E até se ele for pra cima de você Você aperta a W e pronto Você tá bem Agora vamos pra segunda fase de Buzzer A equipe da Kingzone começa Quatro segundinhos Presta bastante E vai tirar o Warn Então é, até porque Poderia ser uma ótima resposta também E outra, né O Warn comba com o Yasuo É um poder de iniciação gigantesco A rota do topo do Bweeple também se mostrou muito boa O Warn tem sido o maior problema pra Camille O Khan mesmo sofreu muito Contra o Warn no jogo de ontem Então pode já tirar esse adversário enorme dela Talvez tirar Sion também Que é outro tanque que o Bweep tá utilizando bem Também dá trabalho pra Camille E é outro iniciador pro Yasuo Então de qualquer forma, né Pode ser realmente o próximo banho da equipe da Fenerick Que a Listar retirada tem mais um suporte Impressionante Suportes sendo extremamente focados E detalhe, os dois times Ainda não tem o suporte escolhido Pelo menos pra iniciação Deste jogo em específico Você já tem pro Yasuo Trando O Trando joga o pilar e o Yasuo consegue o tá É o combo mais forte É o combo mais fácil Dele ser utilizado E é um que os jogadores mesmos comentaram De que eles procuram Terem sua equipe Quando pensam no Yasuo Nesse quesito eles estão bem É questão de quem vai acompanhar E como eles vão acompanhar O Jin pelo menos pode dar esse apoio de longo alcance Fazer um pouco essa rota melhor Skarner agora sendo banido Pra... Pro lado da Kingzone Vamos ver O que eles vão tirar agora? Será? Então é trash do Gorilla Ainda teria como opção Por exemplo Uma Lulu Soraka Ainda tem alguns suportes que já apareceram No XMSI Podem ser as escolhas do Glicem O Brown Que é o principal suporte Do... Do jogador europeu Já está banido Então vai ter que mudar um pouco A sua champion puto Que tá acostumado Swain agora Esse Swain iria pras mãos do Bipo O Swain que ele já utilizou muito bem Vai Pode ter um pouquinho de dificuldade Na verdade contra a Camille Mas não Tá aí o Swain que a gente havia comentado mais cedo Aparece realmente pra iniciação Enquanto Falta o suporte Na última suporte É uma coisa que o pessoal brinca na solo kill Não é assim Um grande segredo Mas pra esse jogo Ele seria uma iniciação fácil Mas seria uma novidade Assim, com certeza É, ele que sofreu alguns buffs nos últimos tempos Vem aí conseguindo se destacar Vamos ver se vai fechar Sejuani então E aí, Skit Truando o suporte Sejuani no topo Como é que fica? Truando o suporte Truando o suporte Truando o suporte Sejuani na selva Saiu no topo Iaço no meio É o que a gente espera dessa composição O Truando o suporte Que já apareceu Não é nenhuma super novidade Consegue fazer muito bem o seu trabalho E consegue fazer Um zone interessante até Do time adversário Vamos ver No entanto Como que ele se sai da rota Lidando aí com o Trash Lidando com a pressão do Gorilla Ele vai ter que ficar um pouquinho mais equado Tomar cuidado com essas sentenças Mas em grande parte Deve se virar bem contra o Makais Eu diria que Aspas A surpresa A verdade fica mais Mas até em torno da Sejuani Que sumiu muito nesse MSI Não é realmente o caçador mais efetivo Mas é um caçador de criação E alguém que pode fazer essa iniciação Forçar o jogo para a Fenerick Junto com o Sion Acho que é isso que eles precisam fazer nessa partida Ter alguém que consiga ir para cima do adversário E consiga um controle rápido em cima deles Eu até no início do Trash comentei Ah, a Camille ficará nas mãos do Khan Porque não é uma escolha comum para ele Mas que nada É o Khan que vai com a Camille na selva E o GP então que vai para a roda superior E é uma Sejuani suporte O Trundle vai para a selva Sejuani suporte Daí algo que não esperava Honestamente não esperava Tudo bem que Pode aparecer, né? Fazer essa linha de frente Mas não é o comum, né? Não, não é De forma alguma o comum A Sejuani suporte Vamos ver o que ela faz O que ela traz de novidade aqui Com uma dupla pontinha Realmente curioso Lembrando, a Sejuani tem no E um atordoamento No W uma lentidão No Q um knockback Enquanto que no teammate Aquele é um atordoamento É congelado adversário Mas não deixa de ser um atordoamento Que acaba servindo ali como Um grande poder de iniciação O Fenerik já no primeiro jogo do dia Nos surpreende então Com uma Sejuani suporte Tentando buscar aí De certa forma até um tease Contra a equipe da Kingzone Lembrando, a Fenerik venceu O primeiro confronto entre as duas equipes No semestre de 2018 E agora é importante a vitória para a Fenerik Se ainda quer a vaga da semifinal Pensando no porquê da Sejuani suporte Ela tem até um knock-up Bom, fácil de você acertar com o Q A questão mais é para a rota dela Como que ela se vira Como que ela vai fazer o zoning do adversário Tecamente se ela tiver que se jogar em cima De um trash Eles conseguem virar um bom dano em cima dela Ter mais controle do outro lado também Talvez pensando no all-in Realmente nessa dupla Enquanto isso, já é o início da partida A torcida, claro, gritando para a Fenerik Se está jogando em casa Se está jogando lá na Alemanha Nos estúdios da LCS Europa Só comentando um pouco da questão de vitórias Se a Fenerik ganha Complica muito a situação da Team Liquid E deixa a Fenerik em uma situação mais confortável Para garantir a vaga na semifinal Enquanto que a Kingzone se vencer Ela já garante sua classificação E garante para a RNG No mínimo o desempate Engraçado que a Sejuani Support É uma coisa que Procurando aqui rápido na Solo Kill É algo que basicamente só o Iliseng fez Cinco vezes só na Solo Kill Pelo menos registrado E foram quatro derrotas e uma vitória Ele está apostando em algo que deu muito certo em treino E é uma ideia da cabeça dele basicamente Agora a gente tem que ver como é o playstyle Como o que faz dentro do jogo essa Sejuani A build é a convergência de Zack para a Solari Fazer essa linha de frente Conseguir realmente fazer aquele papel de tanque Suporte tanque De se jogar De iniciação Tecnicamente dá para fazer isso muito bem Mas a Sejuani A questão é que historicamente Até uma Sejuani Selva Quando fica atrás E não consegue ficar muito resistente A passiva dela não é o suficiente Para ela ser uma boa linha de frente Até agora então Iliseng como já passou Dá cinco partidas então na Solo Kill Nesse último mês aí com a Sejuani Vamos ver como vai funcionar agora Em nível competitivo né Que é outra história E no topo Nessa mudança que a gente vê comentado Camille sempre flex Muda para o GP Você tem então Um start muito forte Da chegada da Camille O follow up do Galio Com o GP também Você prende e elimina um alvo Quase que com toda certeza É muito difícil de alguém sair de um combo desse Eu tenho seu Brox aqui já fazendo seu vermelho A Camille começou pelo azul E foi direto para o vermelho Depois fez as Aquamas Então rushou ali o double buff né Se proteger nessa selva inicial De algum tipo de invasão Tisse do outro lado Já garantiu os dois buffs iniciais Vamos fazer os campos Lembrando que Camille Se comparado com Alguns dos outros caçadores que temos Não tem talvez o clear mais rápido Nos campos maiores Mas ainda assim É uma selva relativamente tranquila para ela Chegou aqui para o Gunkie na roda superior Porém o Bivu tem visão né Pega level 3 agora o Sion Com isso complica um pouco o Gunkie do Cus Que vai ter que recuar Mas pelo menos Já tem um pouco de informação aí O Bivu Mesmo recuando Sabe onde está a Camille agora Já tem muito mais informação Facilita a selva do Brox O Brox aqui também foi visto Boa flor evidente Dando noção de onde que está o Trundle E como que está o farm dele E outro ponto né A questão de ser a flor evidente Foi utilizada pelo Brox E não pegou a sentinela Naquela moita da equipe da Fenelic E agora olha só Perdão da Kingzone Enquanto isso o Gunkie na rota do meio Foco no Cus Mas ele se complica Perde muita vida Esse é o problema né Trundle e Yasuo Tem muito dano pra trocar Mesmo assim Se você acerta pelo menos Um controle já facilita E agora E foi pra cima Level 3 O Prey não foi atordoado E esse é o problema Se a Sanjani não consegue o E Se tacar o E Aí todo mundo vira em cima dele Olha agora É briga aqui entre Brox e Cus Utilizando o golpeado dos dois lados O Caps ainda pode perder a briga Para o BDD Tem a ventania agora também O Cus gasta o flash defensivo O Caps vai pra cima First Blood nas mãos da equipe da Faneric Já garante eliminação em cima do Gorilla Enquanto isso o BDD também é eliminado 3 a 1 Faneric E a Faneric acha o seu early game Encontra seus primeiros abates Troca no Rio do Cus Contra o Trundle Pensando que conseguiria ganhar Conseguiria ir pra cima realmente dele Mas não dá certo O Caps mesmo perdendo 1 vs 1 Contra o BDD Na troca inicial Consegue o follow up Consegue o abate logo em seguida Sai com uma kill Uma assistência Começa muito bem nessa rota Nossa perfeito cenário Você quer dar um early game Pro Inhaço Que tem um snowball forte Você tá adiantando Uma itemização No início Relativamente barata Já pode aí Complicar um pouco As pretensões Que tinha aqui em Zona E interessante Da rota inferior também Como que a Sejuani se virou E teve o potencial De all-in dela Fortíssimo Conseguindo trocar Com o adversário E no replay Dá pra perceber Que o Cans Não tinha que estar nessa troca Não ia conseguir ganhar De um Trundle E o Trundle é muito forte No 1 vs 1 Só uma nota Sobre essa jogada do Trundle Repare que o golpear primeiro Foi da Camille Recuperou vida O Broxa finalizou O Aronguejo E é bom lembrar Que a passiva do Trundle É o que? Ele ganha uma parte Em vida Da vida do guau Que ele eliminou Então ele regenerou Muito o HP Muito mais do que deveria Mas o Aronguejo também Que já tem a cura A própria cura do golpear Então resumindo Se deu muito bem Nessa troca o Broxa Consegue realmente Sair na melhor O time todo Sai muito bem E a gente viu também A troca na rota inferior De como o controle Em linha de frente Da Sejuani Acaba se pagando Esse all-in dela Se mostra muito forte Em primeira instância Vai ter Vou jogar De Sejuani Na minha solo kill O suporte Não faz isso Por favor Tá funcionando Pegou uma parte E funcionou Espera acabar o jogo Vamos ver Vamos ver Então Filho de sangue Ele que fez Ele que fez a sua volta Base E evoluiu Já seu item De suporte Então consegue Estacar um pouco Mais rápido E também deixar Uma situação Confortável Para o Black Que os dois Compartilham mais Nesse ouro A impressão Que o Sejuani Passa É que ela tem Um snowball Forte E se ela Ficar na frente E conseguir Ficar um pouco Tanque Ela acelera Muito o jogo Como a Sejuani Selva faz Mas tendo Uma vantagem De uma rota Por exemplo Ela consegue Talvez fazer isso Ainda melhor Do lado De um atirador Como o Jim E jogadores profissionais Falam Que as vezes Vamos por exemplo Sejuani Jogadores Todos sabem O que uma Sejuani Faz Todo mundo Mas sabem O que faz Na selva Playstyle Na selva Obviamente Não é o mesmo Playstyle Na rota Inferior E as vezes Surpreende Tá ok Sejuani Sei o que faz E etc Mas e Aqui nessa rota Como que ele inicia Qual é a intenção dele Ele joga mais agressivo Joga mais defensivo O que ele busca E as vezes Pode confundir o adversário E agora Dragão sendo feito Foi feito Garantido Exato Golper utilizado Pelo Trundle Do Broxon O ultimate agora Do Galho Flash pela parede De repente Só que o Broxon Não tem E vai acabar sendo eliminado Mas o Dragão Infernal Foi conquistado Pela Fenerick Que era o mais importante Acho que a vida Do Trundle Pelo Dragão Infernal Vale muito a pena Pra eles A longo prazo Com certeza Você tem o Yasu Você tem o Jim Que cresce também Acho que o melhor atirador Pra ter um Dragão Infernal E agora Caps Tá esperando que ia trocar Meu filho Toma cuidado Vai perdendo bastante vida Tem que sair agora Chega o Bip Também no ultimate Vai ter Como em cima do BDD Mas nossa Que Que utilização Da sua skill O BDD Pra negar o Caps E o Bip É Utilizando o Taunt Realmente pra parar os dois Consegue virar bem demais Consegue travar Esse All In E essa rotação Que é o ponto forte Do Sion O fato que ele pode chegar Do topo Pra rota do meio Muito rápido E se você tem Uma iniciação De um IA Se você tem Um pouquinho De controle Que ele tem Só pra dar Esse tempo Já ajuda Demais mesmo Essa questão Do farm Skit 63 A48 É o esperado Ou não? É o esperado O que a gente viu Na última vez Que teve esse matchup O Yasuo Vai botar pressão Vai colocar Trocas favoráveis Em cima De um galho O negócio é Quando entra No jogo Em si Se o Yasuo Consegue ser efetivo Contra o galho E o ponto importante O Sion Tem muita facilidade Em ativar o W do Jin Inclusive em área Então fica mais fácil Ser pro reckless E garantir o controle De grupo Ela ativa fácil Mas ela ainda tem Que ir pra cima Pra fazer isso Se for puramente Pra ativação Agora o Frey Já tenta se reposicionar Mas vai ter atordoamento Deu na sequência De novo O Gly Sangue não consegue Brox ainda continua Por aqui O Delo Causador é gigantesco Atordoamento contra o Gorilla A aproximação agora do Kuz Se complica um pouco O Fenérico O Brox já tenta sair Mas acaba sendo eliminado Olha a vida do Prey Curar utilizado pelo Prey Ele vai sobreviver E o Kuz segura a torre Logo em seguida também O Prey se inspirou um pouquinho Aí no Uzi ontem Utilizou o ultimate Pra reposicionar Sai do ult do Jin Faz um bom lance E o Gorilla também Consegue tancar tudo E dá pra ver Já que claramente Um dos problemas Do seu joinha de suporte Dificuldade em destacar o E Pra conseguir o atordoamento Se o Prey fosse atordoado Provavelmente essa troca Seria favorável Para a equipe defendendo Fica a pergunta Talvez se não valeria A pena de ritmo fatal Que a gente viu algumas vezes Alguns jogadores testando Esse tipo de coisa Pra ter a velocidade De ataque a mais O post-shock é muito mais voltado Realmente pra você resistir A entrada E como é suporte Faz sentido De você querer Essa resistência a mais Um ponto bacana Que você tocou Coisa que de fato Se o jogador sentir Às vezes um match É pra dificuldade Em destacar o E Apostar mais Essa velocidade de ataque Mas ainda assim Mostrou como Consegue iniciar Mas não mostrou Como consegue finalizar Também assim O time adversário Vamos ver se Nos lances em que O Broxar chega mais cedo Isso não facilita O trabalhar em conjunto Com a equipe Talvez realmente Seja a força Dessa ser jovem Interessante que a gente Já vê o Hillisang Comprando a Germardente Ele deve rushar Realmente o juramento Então Que é um item Que é uma itemização Que ele fez Muito comum Então O que a gente pesquisou Pelo menos Ele parte muito Pra esse juramento O juramento Convergência São os dois principais Itens Que ele gosta de fazer Mas parece que Até solare Se ele quiser fazer Logo de início Enquanto isso Ouro na tela Diferença pequena Pra enfim Todas as rotas Tanto que o ouro No global É apenas 300 Enquanto isso Olha o Broxar Chegada no gank VDD tenta sair Situação complicadíssima Ultimate agora do GP Afasta os jogadores Da Feneric Uma boa chegada Do Prey no Ultimate Pra realmente afastar Os jogadores da Feneric Mas foi só realmente Pra jogar todo mundo Pra longe Não conseguiu Ter um impacto Tão forte assim E agora Estão sendo afastados Da rota Lembrando Hillisang agora Nível 6 Skit Skit Ele tem o Ultimate Já foi pra cima Pega justamente Do Prey Tenta aproximar A ação incendiar Em cima dele Vai ser eliminado De repente o Gorilla Ultimate do Galho Foi pegar agora o Caps Se complica Grande eliminação Tenta chegar agora Double Kill Do Cap Tanto o Gorilla Quanto o Prey Ficam pra troca E o Caps Não perdoa Que Double Kill Dele agora No último segundo Foi uma boa virada Do Gorilla Se fosse só ele Eliminado Pra matar um Hiaço Tava valendo a pena Mas o Prey ficou Ele queria um pouquinho a mais Ele queria assistência O abate E aí pagou Pagou Muito caro Muito caro E a gente vai vendo Essa iniciação Já conhecida Da Sejuani na Selva Mas não muda A iniciação Em relação a Sejuani O suporte É muito poderoso Você tem o Q Pra dar o dash Então você passa Pelas paredes O R chega longe E foi uma jogada Maravilhosa Então que deu certo Pra Fenerc E acaba ali garantindo Dois abates Mostra um pouco Do potencial Da composição Na verdade De você poder Iniciar Passar a distância Toda De você ter Não só A ultimate Da Sejuani Mas a sequência Rápida Do ultimate Do Jin Também E olha agora A jogada Mais uma vez Já utiliza A ultimate Agora o Khan Senta seguir Posicionar Na situação complicada O BDD Chega na cobertura E protege O seu aliado O BDD Caps Continuindo pra cima Ele quer brigar ainda E olha o dano Desse Asso Os amigos Asso Tem um snowball Ele tá com um item É o conquistador Mostrando um pouco Da sua força Ele fica na troca Fica na teamfight Num versus um Na verdade Nem teamfight Ele consegue realmente Se sair muito Muito bem E é a Kingzone Percebendo que eles Tem que travar o jogo Tem que parar Tem que parar Pra respirar Você tem um GP Você tem uma Kaiça Você quer tempo Pra pelo menos Tirar o seu Dos primeiros itens E a Fenerik Não tá dando Esse tempo Eles sabem Que eles tem que Aproveitar esse snowball Eles tem que continuar Nesse ritmo E tão indo pra cima Tão indo pra cima Não tem medo nenhum De tentar realmente Garantir as eliminações Eles estão confirmando Teoricamente Pela Coraça Que vai tentar Fechar mais rápido Possível Esse juramento Então Dá um pouco mais De tranquilidade Digamos pro Reckless De você Dele pra ele também Fazer a linha de frente Ele poder Ter esse sustenho a mais Sustenta a mais Armadura bruta Enquanto isso Fenerik Faz a rotação Agora Pensando no dive Na rota inferior Gorilla Ficou pra defender Vai ter que ir embora Nossa Utilizou o cornômetro Mas será que vai dar Tempo de sobreviver Pega a sentença agora Pega a sentença agora Justamente no Broxa Ele gasta o teammate O Broxa Até pra resistir Que jogada do Gorilla Salvou a torre sozinho Desviando do teammate Do Hilliseng Conseguindo resetar Esse start Da Fenerik Ele trava pelo menos Essa rotação do cap Trava a rotação do Broxa E dá ainda mais tempo Pra Pelo menos a Kingzone Travar esse jogo Conseguir Farmar um pouco a mais Agora tá mostrando O replay do lance Pessoal Porque quando Mostrou a primeira vez Teve que voltar pro ao vivo Numa jogada do Yasu Tá ali Então Double kill do Caps Garantido Tirando o Prey também Que é bom né Pegar essas eliminações Olha agora o Caps Vai pra cima Teleporte do BDD Chegando Vai tentar virar aqui O Khan Mas é só E Yasu Tem a mobilidade Se tiver os minions Ele é muito móvel Olha o Biff Tem que sair O Biff não tem o teammate Dessa vez Ele gastou pra tentar iniciar Mas ainda teria o flash Pra sair Consegue sair Sem problema nenhum Pelo menos De novo Trava a rotação É um teleporte Gasto pra isso Prey Você vê que ele Procura mais recursos Pelo mapa Ele farmou a rota inferior Empurrou um pouquinho Foi pra do meio Tá querendo tirar O máximo de farm possível Do Do farm né Do momento pra ele E Fenerick Sempre procurando jogada Sempre rotacionando Pelo mapa Sempre indo pra cima Aquilo que você falou Não pode parar Tem que acelerar o jogo Tem que forçar Tem Kai'Sa Tem GP Esse time da Kingzone vai crescer Muito ainda Se deixar o jogo enrolar Não é nada interessante Para as pretensões Que tem a Fenerick E agora Kingzone Querendo tempo Fenerick querendo forçar Querendo ir pra cima O que que eles fazem Tendo Precisa de um pouco mais de visão Avançar Principalmente com o Broxa Healy Sang Tem que continuar Nesse ritmo Não acredito que Como suporte Esse Jone Tem tanta Uma janela tão grande Assim pra Parar e deixar O tempo passar Vai ter que realmente Continuar a procura Desses lances Tá com seu segundo item Já o Reckxin Primeiro indo pro segundo item Na verdade Então já começa a encaixar Um pouco mais de dano E Tá aí Broxa invadindo Pra dar um segmento Pro jogo da Fenerick Ainda acaba garantindo Agora o buff do azul Não consigo deixar Pro VDD Mas antes Pro Kuz Do que deixar Pro adversário Olha o Healy Sang Vai pra cima O Kuz agora Tenta sair Ele acabou errando Ali a saída Vai ter a passagem sombria Kuz Kuz De olho na rota inferior Agora a Fenerick Querendo essa torre Primeira torre Pouquíssima vida já Kuz foi pra cima Exatamente A guarda do Galho Tenta focar no Caps Ele acaba sendo eliminado O abate ainda fica Nas mãos do Kahn Que até teve um teleporte Aqui do Bipo Mas ele mesmo cancelou Um pouco do que a gente Vinha comentado Do combo da Kingzone Kamele vai pra cima Unta o alvo Chega o Galho Chega o GP Com ultimate também Muito, muito complicado De alguém sobreviver E Kahn indo pra cima do Bipo Aumentando a pressão do GP Tem esse fator também Pra eles Que com todo o jogo Focado na rota inferior O GP tá ficando livre Tá farmando tranquilo Com a build de Keptom Mancinha ainda por cima Tá crescendo rápido E ele vai virar um monstro Na rota lateral É, o jogo tá muito confortável Pro Kahn Tá muito em fase E ainda pra piorar a situação Pega um abate Agora com ultimate Então não estava na luta Presente Mas conseguiu utilizar o ultimate E garantiu o abate E todo o ouro Que a Feneric abriu No início do jogo Já foi perdido Já conseguiu recompensar A Kingzone de várias maneiras Com abates de troca E também obviamente Com o farm do GP Que conta muito mais Agora a Broxa Foi disso Ainda tem duas sentinelas Dentro daquela moita O dragão das nuvens Pode ser iniciado Pela equipe da Kingzone Mas há o recuo Já por parte da Camille Também a ausência De repente do ultimate Tanto do GP Quanto do BDD Melhor não arriscar, né? Não tem muito O porquê nesse momento Você tentar forçar A Kingzone O trabalho deles É de defesa É de contra-iniciação Segura as rotas Segura as torres E se alguém for pra cima Você Aí sim Tenta virar neles Como você falou Nesse momento Sem ultimate do BDD Sem ultimate do Kahn O Fenerik sabe disso Vai levar a torre inferior Vai levar o dragão E Kingzone sabe que Não vale a pena Se sacrificar por esses objetivos Você já segurou Por muito tempo a mais Do que deveria ter segurado Pô, ganhamos o early game Até que não foi tão ruim Pra equipe da Kingzone É... Como você falou, Skitty Tá segurando o que pode Então Entrega os objetivos Aquela história Às vezes é melhor você Entregar um dragão Entregar uma torre Do que brigar Apostar Aí perde a luta Perde o dragão E perde o torre Vantagem de ouro Agora no mapa Vantagem de ouro Do Reckless A grande vantagem Na rota inferior E o topo Que a gente esperava É um GP Ainda mais em cima De um tanque Tá farmando A mais do que o tanque Tá conseguindo trocar Com ele Tem abate Tem assistência Vai realmente crescer Num ritmo assustador Visivelmente Vai ser o problema Porque a Fenerik Vai ter que lidar Nos próximos minutos Esse GP aí Crescendo muito De fato 7.300 de ouro É disparado O líder Em relação aos outros jogadores De qualquer forma A Fenerik Tenta agora Empurrar a rota do meio Porque já conseguiu A da rota inferior Ocorre inversão Inclusive Aço no topo Rota inferior no meio E até o controle Sentinels Agora também sendo feito Tem aí a questão De um arauto Vamos ver se vai ser Até iniciado Pela equipe da Fenerik Vamos ver se eles conseguem Utilizar um pouco mais disso De Utilizar um arauto Um objetivo desse Pra abrir Essa segunda torre Sempre de olho Na torre do meio Uma das mais importantes Se você conseguir afastar Atrasar o jogo do Galho Até seria interessante Ele que gosta muito De ficar nessa rota do meio Com acesso fácil Pros outros lados Pras laterais Mas se você Tirar esse espaço dele Fica mais lenta A resposta da Kingzone Você dá mais espaço Pro Yasuo Pro Trundle Realmente conseguir Ser agressivo E aí Pode ser a janela Que a Fenerik precisa Pra sair de vez Com esse jogo Olha só Esse kit tem ultimate De todos os jogadores Da Kingzone Está sendo feito arauto Mas finalizado Finalizado rápido Nossa Camille Quasei entrou Ele pode sair Evidentemente Ainda tem passagem sombrio Nossa O ultimate Tá sendo Ele sempre Amigo Sai daqui É interessante Que já tinha sido Feito arauto Ele não tava indo Pra cima Acho que não valeria Tão a pena Assim Reckless Faz o pego Nossa Reckless Gasta agora O seu flash Ultimate EP Cobertura do Bipo Tada agora Controle de grupo Em cima dos jogadores Também da Kingzone Mas o Bipo Fica agora E acaba sendo eliminado E o Prey conseguindo Parar o Saino Com seu ultimate Coincidência ou não Foi uma boa jogada Por parte dele Consegue mais um abate Enquanto isso O Yasuo tá expletando Esse é uma cena Que a gente vai ver muito Exato E olha agora Tenta que sair O Gryissang até utiliza Um Q em diagonal Pra baixo A equipe da Kingzone Tenta levar essa torre Mas o Kans quase atordoado Sai do aprisionamento Também agora do Dinho O Gryissang ficou O Danda em cima Do Gryissang Foi imenso Pela coisa O Joane Vai ter que fazer Essa linha de frente Ter que iniciar Não é tanque Não é selva Como o suporte É muito frágil E você vê que o ouro Deu uma parada Deu uma travada No ritmo deles E se tem o Yasuo Splitando no topo O GP tá splitando Na rota inferior Também conseguindo levar Uma torre A favor da Kingzone Exatamente Então tem agora Uma compensação Pelo menos pra equipe coreana No ouro global Muito parelho Apenas 300 de ouro A vantagem da equipe Da Fener Que agora o replay Da última luta Resposta rápida Do Reckless Porque foi o flash Do Kans Então pra desviar Ele teve que ser rápido Teve que responder Imediatamente E o ultimate do Prey Travando o weapon Muito bonito Pra conseguir Esse abate Conseguir ainda mais tempo Com essa composição Que olha O BDD tá pronto pra luta Com bastante azer E a Zizonia E ele tá pronto Pra se jogar Na linha de frente Um comentário Sobre o ultimate Indo do Hilsang Até que de certa forma Mesmo level 1 ainda 20% de redução De tempo de recarga Porque ele tá Com a proteção glacial E a gema ardente Então tem que Ter gastado ali Se bem que também Fez falta na luta De certa forma Poderia ter usado ali Pra segurar Apesar de que o VIP Também foi cercado Por 5 jogadores Seria muito difícil Ser vivo O Hilsang Que começou com a gema Vem pro juramento Voltou pra proteção glacial Pra poder Fazer Uma convergência De Zack E depois Voltou pro juramento Um pouco confuso Talvez na decisão Do seu primeiro item Finalmente vai terminá-la Daqui a pouco E tá aí a tabela No momento Até porque a convergência Tá sendo feita pelo Trundle Já tá até finalizada agora Como o pessoal viu A tabela ali 6 vitórias E 2 derrotas Para flash shows A equipe da Kings Horn Tem 5 vitórias 3 derrotas Mesmo placar da RNG Fenelic Como vocês estão vendo Aí 4-4 Kings Horn 5-3 A Evos 1-7 Já é eliminada E a Team Liquid Que ganhou seus dois jogos ontem 3-5 Sonhando ainda Com uma classificação Para a semifinal Lembrando Torce contra a Fenelic Aqui agora A Team Liquid Sempre torcendo contra a Fenelic A Team Liquid Precisa dessa vitória Da equipe coreana Precisa muito mesmo Que a Fenelic Tenha ser o pior dia possível Que daí Eles dependem deles Realmente De conseguir as duas vitórias Ganhar da Flash Oves Ganhar da RNG Para garantir sua vaga O problema é a Fenelic Pega a Evos Então como a Evos Já vem eliminada Com certeza Seria em tese Um adversário mais simples Para a Fenelic Pelo menos garantir Uma vitória hoje Olha Sei não Se o time já está eliminado É aí que eles vão jogar Sem medo nenhum Para tentar um tease Não é nem isso A falta de querer jogar sem medo Sem pressão Sem nada A Evos já falou Que eles querem a vingança Eles querem jogar Sem arrependimento E eles vão jogar com tudo Acho que vai ser um dos times Mais preocupantes Para o dia de hoje Para todos Lembrando que o próximo jogo O Evos contra a RNG Portanto Viettina Versus China No MSI 2018 O Reckless está desenhando No mapa Com suas armadilhas Está com tempo Está com tempo O Reckless Pelo visto Coisa que não é verdade Que não dá para deixar Passar tanto tempo assim Tudo bem que o Yasuo Ainda vai crescer muito bem Vai ter um bom late game Mas só de ter que lidar Com uma caixa forte Com um GP forte Já não vale a pena Aqui para a Fenelic Com certeza Skit Enquanto isso Foco agora Perto do Barão Tem a visão do Arongueja A equipe da Fenelic A Kingzone anda em conjunto Agora Anda de mãos dadas Para evitar qualquer tipo De iniciação poderosa Que possa vir da equipe europeia Fica agora o Kuz aqui na moita Ele pode vir pelo flanco Sendo uma camille Tentar isolar um dos alvos Da equipe da Fenelic O Reckless está ali Na rota do meio E é ele É o Reckless Não chegou o Kuz Flash agora agressivo O time do Guilissang Tenta segurar A aproximação também do BDD Já teve eliminação para o GP São três abates Da Kingzone Double kill Nas mãos do Kahn E que iniciação Agora do Gorila O esfolar para o ultimate Do GP Foi mais do que o suficiente O Kahn agora só esperando Para ver se alguém Passa por aqui Acertar um barril Travar o Broxa Que vai ter que mais uma vez Fazer milagre E roubar esse objetivo Vamos ver se isso acontece Ele sabe que ele tem que roubar Esse barão Porque o barão Agora para a Kingzone Já pode encaminhar a partida Enquanto isso O Kebs e o Broxa Esperando O Kebs ainda tem um teammate O Kahn foi para cima Pilar de gelo Sai agora também Do Covil Play Eles acabam esquecendo o barão O foco é da luta Vai cair O jogador Zephaneric Enquanto isso O double kill Nas mãos do Kahn O barão até que exerta Mas agora eles podem Voltar para o objetivo Eles assistiram Os jogos de ontem Eles sabem muito bem O que o Broxa pode fazer E não vão dar chance Para o erro Conseguem mais dois abates Conseguem o barão Todos os objetivos O jogo nesse momento É da Kingzone Quando eu apertar O que é um barão bem executado Mostra esse lance Clipa esse lance E manda para o seu amigo Ou para o seu amigo É que não deixa o 50-50 Não vale a pena Vai em cima Vira Eles tinham tempo Eles tinham dano Estava todo mundo vivo Era simples Realmente de travar O time adversário E está aí o lance Voltando base O Caps Não estava pronto Não estava posicionado Para a teamfight Enquanto todo o time Da Kingzone Queria ir para cima Queria iniciar Boa jogada do Gorilla Como a gente comentou Chegada do Galho Ultimate do GP Essa chegada global Essa presença imediata De longa distância É muito forte Você acredita Não tirando os méritos Da Kingzone Mas de alguma forma Também algum erro Da Fenerick? O erro da Fenerick Foi não ter aproveitado A vantagem de early game Não ter achado Formas De conseguir snowballar Aquele jogo Que eles saíram na frente Até o momento Eles que estão Se atrasando um pouco E com isso A Kingzone Está se recuperando Está criando mais E agora complica o jogo Na Skate Porque 2 minutos e 20 Ainda de barão O GP já levou Nossa Olha isso O GP levou até 1 agora Já está levando até 2 E vai levar até 3 E vai levar até 3 Se ninguém voltar Vai levar O que é o Fenerick Está todo mundo na rota inferior Essa é a maior pergunta Skate talvez Está indo para um desespero Enquanto isso Já utiliza aqui o Cabs O seu cronome Tenta ganhar tempo De meio da Sejuani Já perde em dois jogadores A Kingzone aproveita o bom momento Vai encaminhando Cada vez mais a partida O Roxy tenta correr Mas não consegue E o bom kill do Prey E agora A Kingzone Está com o jogo na mão A impressão Que a Fenerick passa É que eles sabem Que o jogo já se foi E tentaram uma última Grande jogada Kuz agora perseguindo Rili Seng Enquanto o BDD Já está abrindo a base Da Fenerick E agora vai ser eliminado Ainda chega A Kai Seu dano causado Pelo Prey é gigantesco O BDD Ele utilizou O teleporte Foi para a rota superior E vai colocar Super Minus na partida E com isso O Kingzone Com essa vitória Finalizando esse jogo Não tem mais chances De ficar de fora Do playoff Está classificado Lembrando A Jiu da RNG Que garante No mínimo Um desempate No mínimo Desempate para a RNG Vai ficar 6-3 A Kingzone Finalizando esse jogo E esse lance Agora na rota inferior Deu muita impressão De que a Fenerick falou Tá, nosso tease De Sejuani Suporte não deu certo Vamos para uma Teamfight De tudo ou nada Se der Deu Legal Se não der Vamos para o próximo Porque olha Que tentativa Mais ou menos Da Fenerick agora Lembrando que quem agradece É a Team Liquid Fenerick ainda enfrentará Evos hoje Enquanto que a Team Liquid Pega Flash Wolves E Agnes Então aí a tentativa De all-in deles Se jogaram O Bepo iniciou Num galho O Caps também Foi para cima De um galho Tanque Tanque não Que é na rota do meio Mas ainda muito resistente Ativou o W Tomou dano nenhum Broxel também Não conseguiu entrar Na Teamfight O Reckless Não deu dano em ninguém E com isso Eles limparam a Fenerick Olha o dano Na última luta A Fenerick não causou dano Caps aliás Que a gente nem teve tempo De falar tanto dele assim Mas ele que apareceu Muito bem Na única partida dele De ontem Uma participação Enorme Conseguiu Ser efetivo No Zac Tendo Tanto dano Quanto recurso Num Zac Que não é tão fácil E com isso Olha Agora pode ser o momento Que precisava Fenerick Neutralizado Caps E meu Deus É a língua maldita De Caster O Skit tava elogiando Mas ele acabou Agora sendo eliminado Enquanto isso O Prey tenta se repulsionar Ultimente do Galho Tenta que iniciar A outra Fenerick Mas o dano do GP é gigantesco Ainda tenta que existir O Bipo Já foi eliminado O Gly Sang Precisa sair O Broxa ficou O Caps também agora Vai pro outro lado Tenta ganhar tempo Para sua equipe Se espalha agora A equipe da Fenerick Faz esse split Mas o Gly Sang Acaba sendo eliminado O Caps ainda pode Tentar trocar contra o Khan Tá sendo cercado Pelo Prey Situação complicadíssima Para o Caps Possivelmente Será eliminado Estão perseguindo Mas o Caps ainda troca No versus 1 Se o Khan vacilar O Caps vira nele E por isso que eles não Vão vacilar esse kit O Prey vai pra cima agora Parede de vento Mas ainda assim Será que segura Um 3 versus 1 O Caps quase ganha de eliminação Será que agora Tá ativado no Khan O Caps ainda tenta Resistir Mas agora sim Dominating para o Prey Parede de vento Ganhando essa troca Mas não foi o suficiente O Khan foi um pouco Mais inteligente Sabia que não ganhava No versus 1 Dá uma recuada Esperou a parede acabar Chegou o Gorilla Chegou o Prey E daí a troca ficou fácil Prey que Tá gigante 7 barra 1 O power play A jogada do barão Aí pra mais 6 mil Com a 6 de ouro Foi o jogo todo Mas traz um otimismo Essa última troca Do Caps Eram 3 versus 1 É que é uma situação De 3 sim Foi 1 versus 1 E a parede de vento Deu tempo dele Tentar finalizar Essa troca com o GP Quando o Prey Realmente conseguiu Encostar nele Acabou E a sua morreu Ah com certeza E agora No final do team fight Pra ele ficar livre também Muito difícil Muito muito Tanto que a eliminação Da Camille Foi um pick-off Foi todo mundo Foi time Da Sejuani Time Do Yas Um foco total Em contra o Kanz E aí sim A eliminação saiu Tronômetro pro Kanz Olha agora Tava dando uma voltinha Na selva E foi eliminado Do Kizong Tá muito grande Já essa Kaisa Tá muito grande Também O próprio Galho Na linha de frente Conseguindo Não só resistir Mas como virar O dano também Kingzone Tomou um susto No early game Mas soube muito bem Como travar E virar Em cima da Fenelic Enquanto isso Foco agora Aqui na rota inferior Super Minos Vindo lá pelo topo Ultimate do GP Atrapalha bastante A Fenelic O Beep ainda tenta resistir Mas não é aquele tanque Ainda resistente A ponto de segurar Todo o dano da Kingzone A Kingzone que vai recuar Nesse momento Não tem muito O porquê Realmente forçar Esse lance Barão em um minuto E esse sim É o objetivo Pra acabar com o jogo A Fenelic Seguir ter Qualquer chance De voltar nessa partida Tem que contestar O objetivo E conseguir Uma teamfight Perfeita Até os 23 minutos Cerca de 23 O jogo tava Ok Aí depois A Kingzone fez Ali o Barão Na luta O Barão Disparou Lembrando que Uma pequena diferença Pra Fenelic Não era o suficiente Pra composição Que eles tem Tinha que ter aberto Uma vantagem ainda maior Tinha que ter Saído com o jogo Com 15 minutos Ali tinha que ter Disparado Voado Na partida Lembrando que Muita vantagem Tá no Khan Dá pra ver Quase que o dobro Exato Ele tá com 6.600 de ouro a mais Se ele continuar Nesse ritmo Se o jogo durasse Mais uns 5 minutos Capaz dele dobrar O ouro do saio Mas O BDD Também tá muito forte O Preio também tá gigante E por mais que o Caps É muito bom Com esse aço E por mais que ele esteja forte Não é o suficiente Pra conseguir carregar A não ser que a Kingzone Cometa um erro muito grande De por exemplo O Prince Você pega o forte posição E eliminado Só voltando a questão Do Saio versus o GP Um comparativo O Saio tá indo pro terceiro item O Khan Falta só finalizar agora O último Super e acabou Ele tá com a itemização Fechada Falta meio item Para o GP Enquanto que o Bibi tá indo pro terceiro item É diferença de um tanque Verso o GP É o que a gente espera Realmente Aqui Corila Enquanto isso O teleporte chegando agora A luta estoura Em grandes proporções O Kuz pode ser o primeiro eliminado Mas tem Anjo e o Guardião ainda Enquanto isso O Reckless tenta sobreviver Neutralizado O Prey Será Será Pode ser o momento da esperança O Caps agora tenta sair Mas acaba sendo eliminado O ultimate do Dino Não consegue passar o dano necessário O Bibi ainda pode tentar eliminar o Kuz Mas ele consegue kaitar Sobra apenas o Brox e o Reckless Enquanto isso Corga o mais rápido possível Porque ainda podem ser eliminados BDD utiliza o teleporte Agora lá na base da Fenerk Será que é a luta da vitória? Pode ser Tô bom que eles continuam perseguindo O BDD quer mais um Quer mais um agora Tá voltando o base O Reckless virou no Gorilla Não garante a eliminação Eles falaram com o Flash Eliminado BDD pra cima do Brox Nossa Alessio Olé Gastou o Flash E vai sobreviver Reckless Por que que ele Ele tava quase de volta pra base já Poderia ter recuado Mas decidiu virar no suporte Pra ver se conseguiu o abate E a teamfight Que mesmo assim Frey morreu Logo no início Foi eliminado Daivando o 4 sozinho Não foi o suficiente pra Fenerk Se esse time de teamfight Não deu certo Olha O jogo tá complicado O jogo tá complicado Desquite cai o inibidor da rota inferior Ainda tem o do topo Pra voltar Mas olha só Nossa Voltei Voltou ali E o Hillisangue Tinha ultimate por pouco Aí também Todo mundo tá muito longe dele Ia iniciar pra quem? Não tinha muito follow up realmente Bom O Fenerk Mostrou que tem dano Até tem uma Pequena esperança Mas também contou com o bello Teria uma esperança ali naquela luta Não pode receber ali Cada um Uma nativa do item Vamos ver agora O que que consegue fazer por aqui A Kingzone Se eles conseguem finalizar Se o Fenerk encontra mais uma teamfight Milagroso O Hillisangue errou O Hillisangue meu filho Tem que acertar Enquanto isso vai sendo focado Quase foi eliminado O ultimate do GP também atrapalha muito A Fenerk O Cavs ainda tenta sobreviver Mas cai prontamente na sequência Cai a torre e duas eliminações Vai o Broxa também Só sobrou o Bipo agora Será que é mais um quadra do Prey? Ele vai pra cima Tenta a eliminação Vai pro quadra Vai pro quadra Quadra Kill do Prey Race da Kingzone Que vai vencer a partida Uma bela virada da Kingzone Liza a primeira vitória do dia Colocando o time na fase de playoffs É isso mesmo Só que hoje não é É o primeiro quadra do Prey Já são dois do Uzi Um do Reckless Um do Caps E agora o primeiro quadra do Prey Olha É MSI dos quadra kills É Então eu quero o Penta Quero o Penta Tá difícil Tá difícil Tá complicado O Fenerk é obviamente frustrada Porque é uma derrota que No final do dia pode complicar muito Sua situação Principalmente ser Team Liquid Vencer E a Kingzone agradece Garante sua classificação pra semi E como já comentei mais cedo No mínimo agora Um desempate pra RNG Então essa vitória da Kingzone Também ajuda a equipe chinesa Vamos pros melhores momentos da partida Onde a Kingzone conseguiu fazer um board game Segurar a equipe da Fenerk E aí depois crescer a sua vantagem E ganhar o jogo Fenerk começou bem Essa primeira troca deles O Cans sendo eliminado Eu vou fazer o Cans sendo suporte É Cans sendo suporte Pra pegar surpresa Sabe Eles tinham plano Deu pra ver Que eles tinham algo Concreto em suas mãos Mas Não Trabalharam em cima disso Não executaram em cima disso A recomposição da Kingzone Tinha uma teamfight Pelo menos um all-in Muito mais forte De conseguir Virar Realmente rápido Em cima da Fenerk E foi o que eles mostraram Esse lance Virou o jogo de vez E em nenhum momento A Fenerk realmente Conseguiu tomar controle Da partida A Kingzone tava sempre segurando Sempre perto do ouro O GP ficou livre A partida inteira Não teve nenhuma Atenção E ajuda Pro topo do Bepo A única vez que rotacionaram Teve resposta A Kingzone E isso travou o jogo Vamos relembrar Um momento que o ouro Apareceu na tela O GP Tudo bem Por mais que a Clepton nascer Seis mil De ouro a mais Que o Sion A questão é que Ele foi deixado livre Era realmente pra acontecer isso Só que se você vai deixar o GP livre O resto do mapa Tem que snowballar Exato O resto do mapa Tem que criar alguma coisa Tem um GP forte Beleza Se o meu Yasuo estiver forte Os dois se confrontam E você Ganha na composição Você ganha na teamfight Você vê que A ideia da iniciação Da Sejuani Follow up Do Jin De longa distância Deitrando o Yasuo Fazendo suas trocas 2v2 Conseguindo Trabalhar nesse Cenário De uma Troca confusa De pequenos skirmishes No mapa Seria interessante Mas eles nunca chegaram Nesse cenário O Galho Travou muito Desse estilo de jogo E aí Em cerca de 34 minutos De partida Última luta do jogo Quadra kill Nas mãos do Prey Vamos até acompanhar Quem roubou o Penta Vamos fazer Ah Foi o GP no início É então não foi roubado Não foi roubado Esse aí dá pra dar um desconto E Prey jogou bem Ficou grande Pegou vários abates Mas acho que é difícil Até você Colocar ele como grande destaque Nessa partida Na BDD Teve uma resposta incrível A rotação pelo mapa dele Foi muito boa O Khan acertou tudo Nesse jogo Então a Kingzone Pelo menos mecanicamente Dá pra ver Que tá 100% Hoje Tchau